Luiz, essa situação tem dado o que falar desde o final do ano, quando o Temer indicou a deputada, que ainda não conseguiu assumir como ministra. A polêmica é grande porque o Ministério do Trabalho continua sem ministro até agora, porque o governo insiste em manter a indicação de Cristiane Brasil, que já foi condenada, é verdade, já pagou, depois de desrespeitar os direitos trabalhistas. Pois é, essa é a minha pergunta, por que o governo insiste tanto em nomear uma pessoa que tenha a moralidade questionada? E às vezes o que eu imagino é que como o partido da Cristiane, o PTB, está ali fiel à base aliada do governo, ele é essencial para que o Planalto consiga aprovar a reforma previdenciária. Então acaba sendo uma moeda de troca, eles favorecendo o membro do partido e apoiando o governo do outro lado na aprovação da reforma. E sobre essa questão da moralidade, isso também é previsto constitucionalmente, esse princípio da moralidade. A Constituição exige que aquela pessoa que esteja exercendo cargo ou função pública tenha essa moralidade. E a Cristiane, ela foi envolvida num processo trabalhista, judicial na vara do trabalho, ela foi condenada e quando aconteceu isso ela já era deputada. Então realmente a moralidade dela é de se questionar. Uma pessoa que já foi envolvida num processo trabalhista, foi condenada e hoje vai assumir o Ministério do Trabalho. Então essa questão aí é o que as pessoas que são contra a posse de Cristiane estão questionando.